Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta quinta-feira está no ar. O advogado foi autuado por tráfico de drogas. O profissional entrou no CDPM2 para visitar dois detentos do local e foi pego quando passou pelo raio-x do presídio. Juliano Couto traz as informações. Pois é, o advogado foi identificado como Inler da Silva Maduro, de 28 anos. Ele é conhecido como alemão. Ele acabou sendo preso depois que tentou entrar no CDPM2 com uma quantidade de maconha. A droga estava dentro de um medicamento conhecido como cetoconazol. Ele foi descoberto depois que passou pelo raio-x, conhecido também como boroscanner. Ele foi trazido aqui para o 19º Distrito Integrado de Polícia, na Ponta Negra. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, ele foi preso em flagrante depois que tentou entrar aí no presídio. Aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia, ele prestou os primeiros esclarecimentos. Alguns vídeos do advogado também estão circulando nas redes sociais. Em um dos vídeos, ele aparece em um carro importado, modelo conversível, jogando várias notas de dinheiro para cima. Foi questionado aí de que esse dinheiro poderia ser oriundo do tráfico de drogas, mas ele diz que é inocente. Um outro vídeo mostra ele em uma residência, também jogando dinheiro para cima. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Amazonas, também se posicionou sobre o caso e acredita na inocência do advogado. Volto com você aí no estúdio. A Polícia Federal divulgou que o aeroporto internacional Eduardo Gomes, aqui na capital, é o segundo no país com maior movimento de drogas. Só nos primeiros meses de 2019, mais de 100 quilos de entorpecentes foram apreendidos. Em 2018, foram apreendidas 31 toneladas de cocaína e 8 de maconha. A maioria das pessoas detidas são mulheres, com idade média de 24 anos. Os principais destinos do tráfico de drogas são as cidades de Fortaleza, São Paulo, onde fica o primeiro aeroporto com maior movimentação de droga, Porto Velho e Belém. A regulamentação dos motoristas de aplicativos foi apresentada pela última vez na Câmara Municipal nesta quarta-feira. O resultado do projeto deve ser apresentado até o fim desse mês. Representantes de todas as categorias do transporte de Manaus estiveram presentes para apresentarem suas sugestões. Na Câmara Municipal, este foi o único projeto que passou por três audiências públicas. Cerca de 30 emendas já foram apresentadas pelos vereadores. E agora, vão passar por análise na Comissão de Constituição e Justiça. Olha, nós vamos compilar todas as emendas que existem. Porque, por exemplo, como nós tivemos a audiência hoje, é possível que surjam emendas a partir de hoje também. Manaus possui cerca de 60 mil motoristas de aplicativos. A regulamentação irá diminuir esse número, o que é negativo para a categoria, gerando desemprego. Por isso, estão buscando um acordo favorável. A gente quer fazer união, a gente quer fazer o equilíbrio entre as categorias de mobilidade. Seja taxista, seja coletivo, seja a população que vai escolher aonde vai querer usar. Para o vereador Bessa, a maior dificuldade parte das próprias empresas, que deixam os motoristas assustados, por causa da cobrança do imposto sobre o serviço com a regulamentação. Aterrorizam de forma desleal esse motorista, dizendo que se fizer uma regulamentação, se regulamentar para garantir o direito desses motoristas, eles vão sair da cidade, eles vão sumir da cidade. O valor de 1% que será destinado à Superintendência Municipal de Transportes será pago pelas empresas e não pelos usuários e motoristas de aplicativo. É um tributo municipal que irá servir para mobilidade e fiscalização. Essa usuária acredita que a não regulamentação, além de injusta, é insegura. A gente pede um carro desse, um aplicativo desse, e na realidade a gente não sabe quem é que vem para dirigir esse carro. Então você pode pegar uma pessoa dessa e de repente você pode ser assaltado, você não tem uma segurança se você perder alguma coisa dentro desses carros. Durante a audiência, não foi apresentado um prazo para a finalização do processo de regulamentação dos aplicativos, mas a Câmara Municipal prevê um resultado até o final deste mês. E olha só, alguns voos na manhã de hoje foram atrasados por conta de uma forte neblina, por volta das 5 horas da manhã de hoje em Manaus, com um fechamento provisório por aproximadamente 2 horas. De acordo com informações da Infraero, foram detidos, foram dois voos com destinos a Brasília e Parintins e um outro voo que viria de Belém para a capital amazonense, que teve que retornar para a cidade de partida. A poluição do ar é a causa da morte de 50 mil pessoas por ano no Brasil. Manaus está entre as cidades com piores indicadores de qualidade do ar do país. A gente não enxerga, mas a poluição do ar está mais perto do que imaginamos. Manaus é a sétima maior capital brasileira. Construída ao longo de séculos no meio da floresta amazônica, a cidade tem hoje duas vezes mais poluentes na atmosfera do que o tolerável pela Organização Mundial de Saúde. São 20 microgramas de partículas por metro cúbico de ar, quando o ideal seriam 2,5. E os problemas vão muito além dos malefícios à saúde. A presença de poluentes em excesso na atmosfera afeta a produção das chuvas. Quanto mais partículas de fumaça e de gases no ar, menor a precipitação. E isso não afeta apenas a região amazônica, prejudica todas as regiões do país. E a maior parte do vapor de água que recebemos na região sul-sudeste do país, na verdade, é processado pela floresta amazônica e irriga toda a produção agropecuária do sul e do sudeste do Brasil. A poluição de Manaus, levada pelos ventos, cresceu 200% nos últimos cinco anos. Até as plantas sofrem com os efeitos dos aerossóis poluentes. As árvores terminam fazendo uma fotossíntese ineficiente e sequer conseguem absorver o gás carbono. E se a base de qualquer ecossistema está doente, todo o resto é prejudicado. Nós observamos um enriquecimento enorme, por fator 4, da quantidade total de partículas na atmosfera, que impacta fortemente o funcionamento do ecossistema amazônico no entorno da cidade de Manaus. Queimadas e desflorestamento se somam às causas mais comuns e são responsáveis por cerca de 15% dos poluentes presentes na atmosfera. Reduzir o consumo de combustíveis fósseis em fábricas é uma das lutas do Legislativo do Amazonas. Muitas fábricas que hoje não estão adequadas às normas ambientais. Então, o nosso papel hoje, como presidente da Comissão de Saneamento Básico, é o monitoramento. No Brasil, 50 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência de doenças provocadas pela má qualidade do ar. Mudar essa realidade penosa não depende apenas do poder público. É papel de cada um de nós. São 2 horas e 7 minutos. No próximo bloco, começou a campanha Junho Vermelho, que busca conscientizar a população para a importância de doar sangue. O Boletim Tempo volta já. Música Música Música